Olá, boa noite. Mais uma semana começando. Eu conto com a sua companhia. Confira os destaques de hoje. Mãe e filha são assassinadas. Suspeito de matar criança de apenas 3 anos. É marido da vítima. Susto com motorista inabilitado. Carro desgovernado cai dentro do quintal de uma casa. Adiada por 15 dias. Reintegração do Isidoro, onde vivem 8 mil famílias, é suspensa. E ainda, futebol. Derrota do Cruzeiro desaponta 35 mil torcedores do Mineirão. Atlético está de volta à BH depois de vitória, com direito à quebra de tabu. Veja agora no Band Minas. Arrombamentos a casas e assaltos a comércios têm ocorrido com frequência no bairro Ouro Minas, na região nordeste de Belo Horizonte. Os moradores... ... 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